Salve, salve família, Henrique Zinava, naqueles piques, naquelas crocâncias pá, aquela reação. E tamo com quem, ó, ó, ó. Hum, 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 hum. Quem é esse? Caralho, até o tapete deu ruim aqui. Puta que pariu, deu mesmo. É o Ian Tranks, meu parceiro. Nada a ver com o que eu fiz, né? Mas foda-se. Ó, o cara tá ficando maluco das ideias, meu parceiro. Trampo o feisquinho aí pra vocês, acabou de sair. E é hoje, né? Acabou de sair, não. Hoje, a cinco horas, sete. Dá pra ver aí na porra do negócio, né? E vamos que vamos. Mó tempão que eu não faço vídeo de reação nacional. Vamos começar a voltar. O que vocês quiserem que eu traga, eu vou tentar trazer, tá ligado? Acessa aí, deixa nos comentários, tá ligado? Mas acessa o meu Instagram, me segue lá, tá ligado? Que eu vou tentar fazer um grupo pra vocês me mandarem sugestões lá pra mim poder movimentar melhor aqui. Vou tentar trazer o bagulho mais de batalha também, tá ligado? Que eu acho que é maneiro. E é isso. Fé, acessa o meu drop, o último drop do app Pensando Positivo. O link tá na descrição. E a pouca ideia. Vamos ver o que é esse bagulho. Benga! Pô, mas com esse negócio é foda. Aí me quebra. Mas vamos lá. Bora. Ligo mano na cara e me manda apura de novo Ligo mano na cara e me manda apura de novo Nunca esqueço dos tempos mas não tinha nada no bolso Nunca mais na minha vida meu mano vou passar sozinho Moleque moço ronca na queda cem mil no volante Passa milhão da sempre de gangue Jogo na beat vários diamantes Depois faço meu nome lá na roda punk Tudo que ela mais quer eu arrumo no instante Tudo que ela merece ela pede pro chefe Peça a mocada no Jaco D'Armani Porque eu não esqueço dos tempos de antes Porque eu não esqueço as neuroses de antes Meu mano mas não pega nada né gato Vou botar logo você Sempre que eu ligo na galha e nós contando forte quanto tempo passa Sem beijos perreco falando Tromba na pista vai toma na lata Tipos merda de atitude não liga pra nada e é poucas palavras Yeah Na mesma intensidade Lá na queipada com os parça Na mesma fita Mesma intensidade Vai nascer de contato e nós sempre na pista Tipo domina a cidade Ela já tá porzada Já tá querendo Já tá posicionada Mas tá tudo firmão Porque hoje tá tudo fluendo Mas tá tudo firmão Porque hoje tá tudo fluendo Mulek monstro Ronca na quebra 100 mil no volante Passa milhão da sempre de gangue Jogo na beat vários diamantes Depois faço meu nome lá na roda punk Tudo que ela mais quer eu arrumo no instante Tudo que ela merece ela pede pro chefe Peça a mocada no Jaco D'Armani Porque eu não esqueço dos tempos de antes Porque eu não esqueço as neuroses de antes Meu mano mas não pega nada Sempre que eu ligo na galha e nós contando forte quanto tempo passa Você deixa os perreco falando Tromba na pista vai tomar na lata Tipos menor de atitude não liga pra nada E é poucas palavras Nossa viado Amassou Meu Deus E é brabo Pesado hein Vem pesado nessa Nervoso Na galha Amassou vários malucos No No fit do beat na real né Isso é foda pra caralho Mais união entre os beatmakers Isso é importante pra caralho pra cena mano Cês acham que não Mas mano Isso aí movimenta pra caralho E faz com que as produções dos beatmakers evoluam Tá ligado E tipo assim Vai ter muito mais beat Com muito mais qualidade mano Pega a visão mano Não fica sozinho não mano Tenta fazer fit Tá ligado Sério mesmo Manda sample Pega sample Manda drum Tá ligado Sei lá mano É importante Tá ligado Moleque monstro Amassou demais mano Comenta o que cês acharam Comenta o que cês querem que eu trago na próxima vez Flowzada Tá ligado Nervosa Naquele peak dele mesmo Bandidão né Poucas palavras E é isso mano Comenta o que cês acharam Já falei Comenta o que cês querem que eu trago na próxima vez Deixa o feedback aí na humildade desse vídeo Tá ligado Comenta aí pra poder dar uma movimentada Que tô precisando Que tô voltando pro canal agora Retomando né Tá meio parado Soltei aí semana passada O EP Tá ligado Fit Milano Legend Produtor Fez todas as beats Tá ligado E Fit com a humildade da cidade aqui É isso Acessa lá Passa o feedback Todas as plataformas digitais aí Está disponível Então cê acessa E fortalece nós lá Valeu De resto é resto Deus abençoe Tamo junto E até a próxima Marcha Poucas ideias É isso Valeu E deixar um like aqui Fui Beba água também É muito importante